E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque, rapaziada, hoje eu vou inaugurar, mano, a minha nova Today. Isso mesmo, a minha Today, a lendária aqui do canal que tá com a gente desde o começo, cês sabem que ela passou por diversas transformações, gente, tipo, mexeu muita coisa nela. E ela acabou de chegar aqui em casa com mais de 330 cilindradas. E ela tá aqui, mano, na minha frente, tá ligado? O que cês tão observando aí? Ah, não, tá vendo os detalhes aqui da boca. Galera, esses dois aqui, mano, prepararam aí junto com a equipe deles, né? A Todayzeira. E aí, rapaziada, beleza? E, mano, a gente vai testar ela aqui agora. E olha o que que virou, rapaziada. Olha o que que virou, motorzão de CB300, tá ligado? A moto, cês tão vendo que ela já tá comigo faz tempo, então ela tá toda personalizada, né? A frente da 160, a roda da Fan também e um motorzão de CB300. Olha isso, mano, cê é louco. Fala pra galera que pistão que tá aí dentro. Qual que é o pistão que tá ali? Fala aí, fala aí, fala aí. Pistão de F800. De F800. Ah, chique, né? O retrovisor já é. O retrovisor é de F800, né? Então, o retrovisor é o pistão de F800. Retrovisor e o pistão. E, gente, o negócio tá muito bruto, mano. Olha isso, velho. Olha isso, vou dar uma ligadinha aqui, pra cês entenderem o que que eu tô falando. Pra cês ouvir o ronco, né? Cês vão ver, tá ligado? Tô lá. Olha o ronco dela, o jeito que tá, rapaziada. Mano, o bagulho tá bruto, velho, sério. Tá muito bruto, mano. E aí, chega a andar. Celo. Ó, o negócio é o seguinte. Mano. É, tô nervoso, hein? Tá muito forte a puxada dela. Tá, não, tá. Tipo assim, até em que marcha você acha que se... No acelerador, ela tá empinando. Acho que até terceira. Na terceira? Na terceira, você dá mão no acelerador, no contrinho assim, ela sobe. E dá a afinação do motor também, né, mano? É, é. Se o motor tiver, tipo assim, um giro alto, se ela vai... É, na terceira, então, tá subindo no acelerador. Ah, as trepas, cê dá uma forçadinha de quarto, acho que vem também. Cê é louco, mano. O bagulho deve tá muito bom, cê rapaziada. Cês andou nela, ó? Mas andou. Testaram? Foi parar lá na favela agora, pô. Se perdeu? GPS jogou, mas não. É, galera, o GPS trollou eles, mano. Mandou eles pra um lugar mó longe daqui de casa, tá ligado? Eu sei que agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta nessa Today do jeito que ela tá aqui agora. Vai ser o meu primeiro rolê nela. Eu ainda não andei nela com esse novo motor aqui, o motor de CB300. Tá muito forte a moto, pra vocês terem uma ideia. Chegou a quase 220 km por hora, tipo, tá um negócio assim, brutal. Tá muito forte. Então, eu tenho certeza que esse rolê aqui, mano, vai ser diferente. Porque eu acho que eu não tô muito habituado a andar na Today com a força que ela tá agora. Então, vamos pegar isso aqui. Já deixa o likeão aí no vídeo. E, ó, não esquece de passar no meu Instagram que eu tô sorteando essa xijotona aqui pra vocês. Tem uma foto que eu tô do lado dela. Essa foto aqui. Vai lá, segue as regrinhas que você pode ganhar essa xijotona aqui de graça. Basta tá participando e seguindo as regrinhas lá da foto. Essa xijotona pode ser sua. Mano, um sonho, né, rapaziada? Vamos ser sinceros? Uma xijota dessa, mano, cê é louco. É um sonho de consumo. Então, corre lá e participa, beleza? E aí, bora acelerar esse negócio aí agora ou não? Bora. Essa é a hora? E aí, você vai dar uns 140 por hora, né? Vou dar uns 250, né? Vou amarrar no R8 e bora então. Rapaziada, vamos fazer o nosso primeiro rolê aqui com a Todayzona. Vamos dar aquela partida, né? Lembrando que ela tá no álcool, mano. E nesses dias frios aí vai dar um pouco de trabalho pra ligar no começo do dia. Olha aí. Bora acelerar essa máquina? Rapaziada, partiu, moleque. Rapaziada, eu não engatei nem primeira e nem segunda ainda. Tô no embalo aqui. E vamos ver como que foi isso aqui? Já vou colocar lá alguma segunda ou não? Mano do céu. Olha o ronco da motó com o jeito que tá, rapaziada. Olha a turzeira. Nossa Senhora, mano. Dá uma pega, rapaziada. Moleque. Mano, tá bruto, hein, véi? Rapaziada do céu, mano. Olha aí. Do jeito que eu acelerei ali, ela já subiu, mano. Cê é louco, tio. Mano, o bagulho tá pancado, hein, véi? Como será que ela tá reagindo aí na hora de acelerar, hein? Oi? Cê é louco, o bagulho tá bruto, hein, mano. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver como que ela tá dando. Olha. Dá uma pega, mano. Rapaziada do céu. Olha isso, mano. Nossa, tudo dentro da bolsa demais. Dá uma pega, mano. Ih, a fogo, ó. Ah, não, hein. Aí não, hein, tio. O que que houve? O que que houve, rapaziada? A cara de preocupada dos caras, rapaziada. Nossa, eu sou muito cupim de ferro mesmo, né, rapaziada? A pega, eu andei e já deu ruim, mano. E eu acho que eu afoguei ela, hein, mano. Sei não, hein. O que será que eu aprontei aqui? Eu acho que ela afogou, mano. E a chave? Vamos ver. O que o liro tá aberto? Tá. Tá. Eu já consegui estragar ou não? Afogou o trem. Afoguei, mano. Você é louco. Ela tá bruta, hein? Rapaz, dá uma sainhada ali e vamos, vamos. Eu quero ver se não vai afogar de novo, né? Vamos, vamos. Vamos, marcha. Bora, 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 bora. Tá a pega, mano. Você é louco. O bagulho tá bruto, hein, rapaziada. Só que, mano, eu afoguei a moto, velho. Como que eu consegui? Olha, mano do céu. O bagulho tá bruto, hein, mano. Nossa senhora. Você é louco, mano. Tá muito ignorante a motoca, mano. Tá a pega. Olha isso, mano. Rapaziada, sério, mano. Tá muito ignorante. Vocês não têm ideia. Olha, olha que pouco que tá dando nesse carro, mano. Você é louco, cachorro. Ih. Ah, tá engasgando, tio. O bagulho. Rapaziada, os caras vêm lá de São Paulo andando com a moto tudo certinho. Eu pegar a moto, eu consigo fazer uma, hein. Aí, rapaziada, o combustível tá no nível da mangueirinha. Agora já não vai acontecer dela afogar, né, que ela tinha afogado. É porque a mangueirinha do tanque, ele ia levar um pouco pra dentro, por causa que o álcool junta sujeira no fundo do tanque. E essa sujeira faz o motor morra, tá ligado? E aí a mangueirinha tá mais pra cima. Então, teoricamente, tava acabando o álcool. Agora não vai mais. Tá a pega, mano. Rapaziada, mano. Mano, a Tuday tá muito monstra. Vocês não têm ideia, velho. Tá muito monstra, rapaziada. Vou dar uma esticadinha aqui nela pra vocês verem, mano. Pra vocês entenderem, tá ligado? Vou dar só uma esticadinha aqui, ó. Pra vocês verem, tá ligado? Olha isso. Olha isso. Mano do céu. Você é louco, a moto que... Falta voar, mano. Caraca, isso é a Tuday, tio. A Tuday tá muito forte, galera. Mano, primeiro rolezão. Agora sim. Enchemos o tanque. 50 reais de álcool pra encher o tanque dela. Economia, né? Olha o grau. Olha. Ela vem na mão. Você acelerou, ela vem na mão. Você é louco. Tá muito ignorante, mano. Tá muito ignorante, rapaziada. Olha o jeito que ela tá embalando, mano. Tá pega, mano. Você é louco, tio. Tá posto demais, mano. Esse bagulho tá muito bruto, cuzão. Você é louco, mano. Tá muito bruto, mano. Agora tá engasgado, porque eu engatei uma acha pra cima, né? Ó. Nossa senhora, mano. Rapaziada, vocês não têm noção, mano. De como, tipo, a moto tá ligeira, tá ligado? Tipo assim... De acelera ela, mano. Ela vem com tudo mesmo, sabe? Ela tá embalando, mano. Ela ganhou força. Mais de 330 cilindradas na estrada. Ela tá pegando aí coisa de mais de 200, mano. Quase 220, praticamente. Então, pra vocês terem uma ideia, como que a Today tá bruta, mano. Caraca, mano. Fiquei impressionado aqui nesse primeiro rolê com ela, hein, rapaziada. Ela tá bem diferente, mano. O motor dela tá, tipo assim, se acelera, ele... Ele vem com tudo. Tá de outro mundo, mano. Tá de outro mundo isso aqui. Vocês... Vocês, tipo... Mano, perto de esperar os vídeos que eu vou fazer. De duelo com outras motos, mano. Porque agora a Today, eu vou te falar, tá monstro, hein, mano. Agora a Today tá monstro, hein, rapaziada. Motorzão de CB300, cê é louco. O carro tá bruto, mano. O carro tá bruto demais, mano. Vamos virar aqui, ó. Passar no viaduto ali. Vai ter corte no viaduto de Today. No primeiro rolê tem que ter, né, rapaziada. Aquele corte no viaduto, né. Delay. Ainda mais que a Todayzona agora. Tem limitador de giro. Então, dá pra cortar giro mais tranquilo. E é isso. Tá pega, mano. Tá pega, tio. Tá pega. Tá bruta demais, mano. Cê é louco, cachorro. Ia. Moleque. Cê é louco, mano. Cê é louco, fio. Cê é... Olha o jeito que a moto tá pegando 100, rapaziada. Ela tá pegando 100, tipo, muito rápido, mano. Tá absurdo, velho. Tá absurdo o negócio, rapaziada. Tá, tipo... Ela tá pegando muita velocidade, mano. O motor dela, tipo, tá outra pegada, velho. Cê é louco, mano. Agradecer aí demais aí o pessoal da AutoGiro. Que deu esse talento no motor. O canal dele está na descrição. Se inscreve lá. Eles postaram todo o processo da montagem do motor novo, da Today. Então, pra quem gosta de acompanhar aí o projetinho, dá uma olhada lá. Cê é louco, mano. A Todayzona. Tá, mostra. Tu tem o que falar. De cara, velho. Aí é isso. Pesado, mano. Pesado. Primeiro rolê, primeiro contato com a Today. Tá concluído com sucesso, né? E, mano, depois que a gente abasteceu, não aconteceu de novo. Então, o negócio era gasolina mesmo ali. O álcool, na verdade, né? Todayzona, mano. Como sempre, chavosa, sempre... Eu avisei. Tem álcool? Não, tem álcool. Balangou ali. Deu a moto, continua. Acabou, meu bagulho. É que a Today, velho. Não é que acabou. Você entendeu a explicação? A Today sabe de qual que é a Today. Ela é polêmica, irmão. É isso. A Today é polêmica. Você lembra? A Today deu muita dor de cabeça na parte de sujeira do tanque. Deve sair até hoje dali, né? Então, o Cauê... Que é o mesmo tanque, faz milha anos. Então, o que o Cauê fez? Ele colocou uma mangueirinha pra não puxar combustível lá de baixo. Sim, sim, sim. Eu expliquei pra galera. Mano. Tem que andar com... Deu bom, deu bom, deu bom. Relaxa. Você deixou tanto o tanque aqui, vazou um pouquinho de óleo. É, tem que estar... Porque tá bebendo também, né? Agora tá bebendo. Você acha que ela tá bebendo? Mano, eu acho que ela não é muito, não. Sei não. E o tamanho desse motor aqui, rapaziada? Ah, esse tanto aqui vai dar pra ser naia bastante, mano. Eu acho que a Today tá bebendo, mano. Tanto quanto o Audi R8 aqui. Não sei não, velho. Sei não, sei não. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, da Todayzona. Pra minha opinião, ficou monstra. Ainda vou desfrutar bastante dela. Vamos fazer vários vídeos com ela. Então fica ligado aí no canal. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nem o vídeo. E bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.